Uma parada que eu já falei pro Cariane, que é o seguinte, cara, muitas pessoas me falam que assim, ah, você vai começar a treinar e isso aí vai começar a fazer parte da sua vida, você vai começar a sentir prazer em treinar. Essa etapa não chegou pra mim, cara. Pra mim, o Maurício até me zoava, porque ele chegava lá, e aí, qual que é o objetivo? Esperando eu falar. O objetivo é, pô, emagrecer, o objetivo é, pô, ficar com shape maneiro, o meu objetivo é sempre, meu objetivo é ir embora. Mas quanto tempo você se permitiu ter constância nisso? Cara, ó, eu fiquei... O tempo que ele me prometeu aqui, na primeira vez que eu vim, eu prometi. Quanto tempo? 30 dias. 30 dias, é. Não, não, eu acho que é o suficiente. Não, eu acho. Ele tinha problema de insônia. É, não, pra mim mudou bastante coisa. A insônia acabou, mudou. O problema é, é aquilo que o Fê falou, enquanto a pessoa não vê como uma prioridade, as pessoas falam assim, Renato, eu não aguento mais essa minha barriga. Você começa a conversar com a pessoa, a pessoa segue. Só perfil de restaurante. Os programas que ela assiste na internet é só de comida. Ela segue todos os masters chefes de cozinha. Eu falo assim, cara, todos os seus amigos só te chamam pra comer. Você não tem um amigo que te chama pra ir pra academia. Seus amigos só te chamam pra beber. Você não tem isso como uma prioridade na sua vida. Não ter barriga não é uma prioridade pra você. Querer é uma coisa. Você pode querer ter uma Ferrari, mas você não trabalha pra isso. Então, querer botar isso como uma prioridade diferente. Pro Igor, tudo que circula a ele, leva ele a não querer. Eu falo pras pessoas, você quer ser fitness? Você tem que ter pelo menos um amigo fitness. Pra chegar pra você e falar assim, ô vagabundo, a gente vai pra academia hoje, né? Ah, não, tô... Dane-se, eu tô passando na tua casa aí, a gente vai treinar, cacete. Se você não tiver um amigo, meu amigo, e se você só tiver amigo, tirando um sal da sua cara, porque você tá treinando, tirando um sal da sua cara, porque você chega na hora do almoço, leva tua marmita, tirando um sal da sua cara, porque na sexta-feira você não vai pro happy hour, você vai pra academia, irmão, é uma questão de tempo, mas você vai cair. E vai voltar pro que você era, pro que você era. É, mas que ele falando assim também, ah, isso não tem como uma prioridade? Quem ouve, pensa assim, que a gente só tem isso como prioridade, entende? Ah, mas eles só fazem isso da vida, e eu tenho... Quem sabe é diferente, hein? Não, eu tenho pavor de quem coloca pra um limite num ser humano, ah, que ela é bonita, deve ser burra. Não, porque ela não pode ser bonita e inteligente, sabe? Eu não me conformo nesse limite de potencial. Ah, não, o cara trabalha, faz isso, então o que? Não pode trabalhar, fazer tudo isso, e ter shape bom, entendeu? A gente tem potencial pra ser e, não ser ou. Então, tipo, eu quero ser ou sarado, ou inteligente, ou intelectual, ou que faz canal, ou que... Sabe, sim, porque a gente tem potencial pra isso, mas não é todo mundo que tá disposto a chegar, a trabalhar em cima de todo esse potencial. E muita gente acha que, ah, vocês são escravos, né? E eu vou falar uma coisa, quem é livre de verdade, a gente, por exemplo, fala muito mais não do que sim. E eu tenho certeza, a gente fala muito mais... Eu, por exemplo, eu tenho que falar não 24 horas contra a minha vontade. Gente, o ser humano precisa pra viver ar, água e comida. Ou seja, você ficar 24 horas negando uma coisa que você quer, que é a terceira coisa mais importante pra um ser humano, você imagina quanto isso na minha cabeça não tá me deixando forte. A gente vai o tempo inteiro fortalecendo, 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 entende? Porque eu tenho esse domínio próprio, e é bíblico, né? Tu olha um... O domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Tá lá em Gálatas 5, 22, Mersão? Eita porra, ela ainda é... Amém! Amém! Eu já vejo essa questão como o poder do não. Eu escrevi isso em 2010, 2012. Eu tenho minha rede social que hoje eu não consigo escrever mais, porque eu escrevi muito antigamente. Hoje eu só falo algumas coisas. Mas o poder do não, ele é muito precioso na vida de uma pessoa. Exatamente. Porque a partir do momento que você tem um comprometimento e você tem a questão do não, do mais sim, você fala mais sim ou mais não? A gente fala mais não, porque ah, vamos sair. Não, hoje eu não vou sair, eu tô comprometido. Ah, não, vamos pra tal lugar, eu não posso ir. Vamos comer tal comida. Não, eu não tô podendo. Então assim, você tem que ficar driblando as pessoas que chegam, né? E te colocaram uma proposta que você ali tá com outra intenção. Se tiver em preparação, então você é o cara mais antissocial que tem. Exato. E eu não tô só falando da questão do corpo, tô falando da questão da Ferrari. Se você quer comprar uma Ferrari, você tem que fazer o quê? Só não. É só não. Eu tenho que trabalhar muito pra ter a Ferrari. Deixar de comprar muita blusinha. Exato, exato. Vamos numa festa, vamos num restaurante caro. Hoje em dia você pega um restaurante caro, você vai você e sua mulher, 500 reais, no mínimo. Então assim, o tempo todo você tem que estar falando não e vivendo contra algo que você tem como objetivo e prioridade. E isso que vai fazer você de um cara melhor se você quer aquilo. Então assim, não estamos dizendo aqui, Gão, que você nunca vai ter um shape. A hora que você sentir a sua vontade ou que a saúde vier falar também, porque a gente sabe hoje com os exames... Tem gente que não vai pelo amor, vai pela dor. Vai pelo amor, vai pela dor. Cara, ó... Não tô te... Pelo amor de Deus, né? Não estamos falando aqui que você vai ser um diabético tomando esse... É o que isso aí que você tá tomando? Igor do Flow está com o diabete. Hidromel. Hidromel? Você vai experimentar comigo daqui a pouquinho. Isso aí te deixa louco? Qual que é as ideias? É, é como se fosse um vinho só de mel. Mas aí você tem que entender que o frio 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 não toma nada muito alcoólico, né? A gente não deve... Não, eu tomo tomando uma limonada aqui agora. Deixa você no álcool e a gente vai ficar só na limonada. Tá bom, vou acreditar. Mas assim... Aqui o negócio é tão rápido que eles estão trazendo até a taça aqui, Jaigão, ó. Ô, 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 Renatão. Estão atentos. Eu acho que a gente trouxeram a gente pra uma armadilha, viu? Agora mesmo, você vai tomar um, né? Ah, capaz. Não, vai tomar um. É o poder do não na taça. Alguém aqui nessa mesa tá fazendo uso do domínio próprio. Olha aqui, olha aqui, ó. A gente tá provando o pessoal que de vez em quando rola um sink. Só pra espremer de água. De pariu, velho. Graças a Deus. Mas, porra, eu tava falando que assim, que no meu caso, ó, por exemplo, pode soar como desculpa, tá? Mas o que me afastou do CT, de verdade, assim, no fim das contas, foi que eu confesso que realmente não era uma prioridade pra mim. Assim, outras coisas elas surgem o tempo inteiro na minha vida. Por exemplo, amanhã, eu tinha combinado com o Jean, a gente ia aparecer lá no CT, se não me engano, 11 horas, 11 e meia, alguma coisa assim. Mas, pô, amanhã é o meu dia, começa com uma reunião às 11 e meia e eu só vou chegar em casa à meia-noite. Acabou. Por aí. Porque a sua prioridade não é essa. Mas como é que eu vou fazer? Eu tenho que estar nos meus programas. Você tem que ter horário fixo pra isso. Mas eu não tenho horário fixo. Não é quando dá. Igor. Não, você falou que começa às 11 da manhã tua reunião. O que você vai fazer das 6 da manhã até às 11 da manhã? Dormir. Prioridade. Você prefere descansar do que ir lá treinar. Não, o CT não abre tão cedo assim. Ah, vai. Joga o meu apoio. Aí eu não posso falar que eu moro aqui. Abre às 6 da manhã. Mentira, né? Se é muito sério, às 6 da manhã. É? Às 6 da manhã. Quem abre lá o Carlão? O Carlão dá uma aula, né? Não, o Carlão é entre as 4. Quem abre de manhã... Qual é o nome da moça? Alê. Alê que abre de manhã. Mas eu tira a chave. Eu tira a chave. Ô, louco. Ô, louco. Aí tu me fodeu. É isso mesmo. Mas ele mandou você querer fazer um bagulho fitness aqui. Não, mas assim, com todo respeito... Sentou, Xará. Eu tô disposto. Eu tô disposto. Tá porra nenhuma, migão. Tô, pior que eu tô. Mentira, mentira. Meu irmão, olha pra mim. Tamo aqui, ó. Estouradão. Vai fazer o quê, Xará? Vai treinar? Porra nenhuma, viado. Tomar um drink. Fazer um rolê. Comer as comidas. A farra. Manda a vinha ser pelada em casa. Esquece, pai. Vai, confessa lá, gordo. Fala a real, mano. Confessa lá, gordo. Eu tô disposto a sofrer pra conseguir me livrar do pecado. Quando você usa a parada, essa palavra é muito forte, né, Renatão? Você para sofrer, você para sofrer. Eu estou disposto a sofrer. Mas eu vou sofrer. Cara. Eu falar que eu não vou sofrer é mentira. Mas pra tudo na vida, pra cada escolha uma renúncia. Exatamente. Então, pra ter uma glória, tem que ter uma... Então. Tô disposto. De ver no coração. Então não é sofrimento, é sacrifício. Porque sacrifício é quando você faz algo doloroso em prol de algo maior. O sofrimento é quando você faz em vão, sem ver a causa. Então você vai fazer um sacrifício, certo? Você vai sacrificar a sua preguiça, o seu sono, em prol de ter mais saúde, qualidade de vida. Vê a tua filha... Quantos anos você tem tua filha? Nove anos? Você acha que você vai ver ela viver até quanto tempo? Se você continuar desse jeito? Meu Deus! Mas é... Ô, Gabi, toma um bolinho aqui. Não mata o Igor, não, velho. O Igor tá estourado, pai. Não pode morrer agora, não, viado. Por enquanto, ele consegue... Por exemplo, por enquanto, a prioridade é a vida. Se essa barriga continuar a crescer, ele não vai ver nem o pipi dele. Você não vai enxergar. Eu tô te protegendo. Você viu? Eu tô de boa. Eu só te falei coisas boas até agora. A cebola, Xará, é comigo. Estão te detonando. Você nem vai ver seu pipi, irmão. Não tem jeito. Você vai ver seu pipi. Mas hoje, pra ver, assim, se eu tiver em pé pra ver, eu tenho que fazer uma certa... Não! Já tenho que fazer ali um abdômen ali. Entendeu? Dá uma procurada. Mas, porra, é... Tá bom, então, se tu me der a chave mesmo... Tá vendo como existiu, hein? Só podia dar nisso, velho. Tem que treinar. Toda vez que esse cara vem aqui, eu tenho que fazer uma promessa dessa, entendeu? Porra. Que bom que ele continue insistindo, tá acreditando em você ainda. Senão ele já tinha aborado. E, assim, a verdade, assim, humildemente, é uma puta oportunidade treinar no CT. De coração. O Brasil inteiro quer treinar lá, cara. É uma puta oportunidade. Então, assim, eu deixar isso passar também pra mim... Se eu soubesse eu treinando lá hoje. É ser burro. Treina na academia do hotel. Tinha nada. Tá doida, mulher? Ah, não fui convidada. Não. Agora você já tem, agora. Obrigada. Já tem um local certo pra treinar. É, porque, assim, é de verdade, assim, eu vejo muita gente falando e é verdade. É uma puta oportunidade que, porra, deixar pra passar isso daí é ser burro. Eu não sei se você sabe, mas o CT, ele é uma academia fechada apenas para atletas e convidados. Ah, é? É, é um local fechado, não é aberto ao público. Conheci. É mesmo? É totalmente fechado. Então, somente atletas treinam lá. Tu tá lá e, de repente, chega o Minotouro. O Felipe Franco também tem a responsabilidade em cima de uma área igualzinha a essa, que chama a Área 51. São, vamos dizer assim, são as duas empresas que patrocinam para os seus atletas uma área exclusiva para eles e convidados. Ai, que legal. As duas empresas tiveram essa iniciativa. A tua funciona igual a dele? Exato. A Área 51 em si, a gente trabalha nesse modo, que é específica para atleta, só para o nosso time, convidados, pessoas específicas do nosso segmento. ali, que realmente abordam um trabalho mais específico, assim como o do Gabi e o Renato comentou. Falou, foi treinar na academia do prédio. Quando a gente fala da academia do prédio, para nós, atletas, pessoas que vivem o alto rendimento, faz o quê? Limita. Limita. Você fala, porra, do prédio. Mas para as pessoas em si, que existem... Não dá para ficar no prédio. I, I, I. É, não, porque nem... Essa máquina aí é o difícil ver no... I, I, I. Não ia ter. Só do movimento eu já sei que, I, não ia ter essa máquina aí, ia ter mais um dumbbellzinho ali só. Porém, o que eu quero dizer, Igan, é que tinha, tipo assim, tem pessoas que têm academia no prédio, tem pessoas que têm um aparelhinho em casa, qualquer coisa que você tiver para ter sua iniciação, faça sua iniciação. Independente se é uma bike velha, se é uma esteira que, tipo, você olha para ela e fala assim, pô, não é igual a da minha academia. Não importa. Correr é de graça. Andar na rua é de graça. Então, assim, se você tem um equipamento em si disponível para você, independente se é no prédio ou não, e você não treina nada, inicie. Agora aqui que a gente está falando assim, vai no CT porque o CT é uma aparelhagem para outro nível de pessoas que treinam. Assim como a Explode, a minha academia, e a Área 51. Entendi. E você tem a oportunidade de treinar em máquinas e equipamentos que o Brasil inteiro gostaria de treinar. Sim, eu entendo isso e eu me sinto um pouco envergonhado, para ser sincero, de não aproveitar essa oportunidade. Eu espero que a galera do chat agora esteja te hateando por isso. Por favor, galera, mete hate nele, entendeu? Para mim tem dois aspectos. Tem um aspecto da puta oportunidade que eu tenho. Final do mês eu vou voltar, vou lá, então. Está marcado. É só academia para treinar. Show. Dia 28. Tu vai ficar no Brasil até quando? Eu estou indo para os Estados Unidos depois de amanhã para tirar minha cidadania, aí eu volto no final do mês para o Arnold, aí fico aqui mais um mês, depois eu volto para os Estados Unidos, fico um mês para os Estados Unidos, aí eu fico aqui. Amanhã você pode treinar com a gente. Então. O Arnold vai acontecer aqui? Vai, né? 28. Dia 28 é dia... Então, sabe o que a gente podia fazer também? É verdade, estou sabendo isso aí. Deixar um tempo para o Igão aí, mais para frente, para ele ir se dedicando. Pegou a chave do CT agora, que eu vi que a liberação da chave está ali. Balança o molho aí, o molho da chave está ali, olha lá. A chavinha está ali. A chavinha está aí. Vamos tirar a cola para você dessa chave aqui. Igão, olha para nós. Com a chave, o problema não é mais o horário nem a academia, você tem a chave. E agora sim, se o próximo jogo que nós fizemos daqui a alguns meses, vai ser sem camisa, amigão. Sacado! Sacado bolado demais. Não, se tiver que fazer sem camisa... E você vai posar a Memphisique e bodybuilder. Porra, é o Renato! Porra, é essa aí, Renato! É louco! Que isso, né? Olha! Tem cera aí? Vamos arrancar esse espelho, então. Tem cera aí? Arrancar os pelinhos. Ao vivo, vamos depilar você ao vivo. Pelo menos no peitinho. Vamos depilar você ao vivo. Ó, você tirando a camisa, me lembrou a maior especialidade do Felipe Franco. Ele é o maior avaliador de corpos do Brasil. É, pergunta pra ele, que seria o maior avaliador de corpos do Brasil. Aqui a cebolada, aqui a cebolada, mas... A especialidade dele no YouTube é avaliar shape. Avalia esse shape. O que você me diria desse shape, Felipe Franco? Claro. Peraí que eu vou te mostrar legal. É um shape cebola. Vai, saca. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. De lado, de ladinho, de ladinho. Perfil, perfil. Aí. Nossa, mano, agora... De costas, Tony, vamos. De costas, Tony. Mas tudo que você não tinha de cabelo na cabeça... Nasceu no corpo. Nasceu no corpo. Pode falar uma coisa? Aquela parada que ele falou que não tava conseguindo enxergar, eu tava achando que era brincadeira, mas... Sem camiseta, deu pra levar um pouco mais a sério, mano. E olhando um pouco do seu peitinho aqui também, eu vi um pouquinho de lipomastia e ginecomastia. Ih, acho que aí eu não sei não, hein? Peguei as duas, hein, Renatão? Boa. Ó. Tentinha pra cada lado. Cebola baixa aí. Cebola tá baixa aí. Cebola... É novo, né? É novo isso? Novo. Bonito. Os dentes bonitos. Pô, salve. Agora tem o cabelo. Quem coloca cabelo é porque tava idoso, senão ia tá nem aí. Vou ficar careca mesmo. Mas eu fui lá, coloquei o cabelo. Não dá pra dizer que eu tô feliz com o meu bucho. Seria uma mentira. Então vamos fazer alguma coisa pra mudar. Você pode? Por que que vai aceitar? Ó, eu vou, pô. Aqui, ó. É. Não dá vontade de vir aqui daqui pra cobrar. Aqui uns meses estaremos novamente aqui. O Igor bolado demais. O Igor nunca mais vai contratar. Vai fazer. O Igor nunca mais vai chamar atleta de fisiculturista. Não vai. Ele vai ver. Esse aqui foi... É, esse aqui foi só... O cara bate tanto nele. Já era, já era.